Quando é que nós vamos acordar? Onde está, meus irmãos, o nosso testemunho? Às vezes eu entro em alguns perfis católicos, no Instagram, no Facebook e por aí vai, eu fico com vergonha de tanta loucura que o povo anda apostando. Tanta loucura, tanta loucura. Por exemplo, eu falo aqui bem claro, não tenho medo de falar isso. Como é que um país como o Brasil, que se diz católico, que se diz devoto de Nossa Senhora Aparecida, aparece um homem aí dizendo que é bispo e faz uma live por dia com um milhão de pessoas assistindo. Um homem chamado Bruno Leonardo. Estou criticando ele não, estou falando para os católicos. Ele é protestante, ele faz o que ele quiser. Mas tem muita gente que vem para a fila da comunhão e no outro dia está assistindo. Bispo Bruno Leonardo. Para nós ele não é bispo. Porque ele não é católico. Ah, padre, mas ele tem umas palavras muito ungidas. Tem muito missionário católico pregando a verdade e você não assiste, porque você quer uma pregação que fala de glória, que fala de riqueza, que fala de prosperidade, que fala de vitória. Você não quer saber da cruz, você não quer saber da penitência, você não quer saber da oração. Você é o interesseiro, que só quer de Deus os milagres, que só quer de Deus a cura. E é por isso que pode aparecer aí qualquer pessoa. Eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou não sei o quê, prometendo tudo e o povo católico vai atrás. E depois, oh minha Nossa Senhora, abençoa minha família, vai pedir aos teus profetas da internet? Vai pedir aos teus profetas da internet? Nós precisamos acordar? Porque, eu repito, o Senhor disse no Evangelho, sai chamando todo mundo, porque eu quero que minha casa fique cheia. E por que a casa de Deus não está cheia? Por que é que a maioria não quer mais saber da igreja? Por que é que a igreja católica está diminuindo a cada dia no Brasil? Porque nós deixamos de lado, meus irmãos, o essencial, o essencial, a confissão, a Eucaristia, a reza do texto, o jejum. Nós deixamos de lado aquilo que parece pequeno, mas que para Deus é grande. Nós deixamos de lado todas as armas que o céu deixou para nós, porque nós queremos uma vida de facilidade. E qualquer pessoa que aparece oferecendo facilidade, eu vou atrás. Eu vou atrás. Não! A casa de Deus tem que ficar cheia, sei disso, mas tem que ficar cheia de um povo que ama o Senhor. Tem que ficar cheia de um povo que busca a verdade. Tem que ficar cheia de um povo que dará vida por Deus. Vamos parar de dar desculpas, minha gente. Os convidados deram desculpas e no final Jesus diz, nenhum deles trovará do meu banquete. Já pensou? Se eu ouvi isso no céu, padre Gabriel morreu. foi para o céu, foi, ah, foi. Aí chega lá, não é? Senhor, me deixa entrar. Padre Gabriel, lá na terra, você viveu os meus mandamentos? Padre Gabriel, lá na terra, você cumpriu sua missão de sacerdote? Padre Gabriel, lá na terra, você praticou a misericórdia, a justiça e a caridade? A depender da minha resposta, eu posso entrar ou não? Eu posso entrar ou não? você responde a sua rio, eu posso entrar ou não? Então, Ah, eu posso entrar lá na terra, eu posso entrar, levantar ou não.